Na tentativa de reencontrar a vitória, o Joinville entrou de certa forma pressionado em campo e contra o América de Natal, repetia os mesmos erros do jogo anterior. A aposta veio em duas bolas paradas. Na primeira, Jael cabeceou no travessão. Depois, Marcelo Costa tentou surpreender por cobertura. A chance mais clara de gol do América veio nesse lance que Ivan se esticou no contrapé para impedir um gol contra. Harrison, que substituía Naldo, quase marcou. Fernando Henrique impediu. No fim do primeiro tempo, o Joinville ainda reclamou o toque de mão dentro da área que não foi anotado pelo árbitro. No segundo tempo, o Jack caiu de rendimento e o América riscou mais, quase sempre no contra-ataque. Mas foi na bola parada que os visitantes por pouco não marcaram. Ivan ainda fez bela defesa e impediu o gol de Rodrigo Pimpão. Muitos torcedores já haviam ido embora quando, aos 47 minutos, Jael lançou Fernando Viana, que insistiu na corrida e tocou entre as pernas de Fernando Henrique, para a alegria de quem ficou até o fim. Infelizmente, o adversário encontrou uma bola que não poderia encontrar. Então, falta um pouco mais de atenção, falta um pouco mais de nos ligarmos contra isso aí, porque a nossa equipe é uma equipe experiente, não pode passar pela segunda vez como nós passamos, passando um vexame como esse. Obrigado. Obrigado.